Estamos em um renascimento das energias de equilíbrio do feminino divino, neste planeta de energias intuitivas e amorosas, e você está trazendo isso. Essas energias podem parecer muito intensas e densas às vezes, onde você está guiando intuitivamente a energia para se mover e transformar. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos, hoje as energias estão fluindo de forma mais elevada e estamos recebendo mais códigos no nosso campo energético. E com isso, nós temos a oportunidade de nos abrir e nos permitir para o alinhamento mais profundo com a verdadeira linha do tempo orgânica, natural e positiva. E mesmo com todas as energias e informações complicadas, o melhor nesse momento é permanecer centrado e conectado na presença do coração, na neutralidade divina. E é importante também continuar ancorando a luz superior, ativando os portais energéticos com sabedoria e discernimento. As sementes da consciência florescem à medida em que o campo se torna um prisma de luz e amor, preenchendo tudo com os arranjos multicoloridos da plenitude, da paz e da abundância. Crises financeiras tendem a terminar e começarmos um novo ciclo com mais facilidade e alegrias. E para ver com clareza isso acontecer, devemos abrir completamente os olhos do nosso espírito e permitir que a sua energia ressoe em seu templo sagrado. Tem coisas que estão bem na nossa frente e não vemos quando continuamos a acreditar no controle da mente e não nos permitimos a ver com os olhos da alma. Então, para enxergar mais profundamente tudo o que está sendo mostrado, é importante nos tornar cada vez mais auto-observadores das energias, das experiências que nos cercam e das nossas vidas como um todo. Hoje, alguns de nós estão prontos abrindo-se e conectando-se a níveis e dimensões mais elevadas de quinta, sexta, sétima, oitava, nona e além. E tudo isso é para curar e nutrir a nossa inocência interior. E as energias do feminino divino estão conosco para guiar e proteger os nossos sagrados corações enquanto somos codificados e atualizados com as frequências de luz mais elevadas. Os nossos guias e os nossos mentores espirituais estão conosco agora transmitindo seus raios verde e azul de paz, cura, equilíbrio, prosperidade e abundância. E tudo está entrando em perfeita harmonia com os alinhamentos da energia cósmica e telúrica, ou seja, as energias do céu e da terra. E com o poder da nossa poderosa presença eu sou, nós trazemos o nosso mundo à perfeição neste e em todos os dias da nossa existência para aqueles que estão mais despertos. E com a verdadeira natureza de pura consciência. Todas as coisas são perfeitamente refletidas e resolvidas quando conectamos com o nosso coração sagrado e quando soltamos e deixamos ir velhas energias que não ressoam mais. E à medida em que compreendemos e entendemos como funciona e aprendemos mais sobre energia, nos conectamos e integramos a luz magnética através da nossa essência, através do nosso self, do nosso coração, o nosso templo sagrado. E transmitimos e transformamos todas as frequências e as energias na ressonância da 5ª D, que são energias mais elevadas. Uma frequência mais elevada para que todos recebam a iluminação, acendam e prosperem na nova terra. E para te ajudar nesse momento a integrar as novas energias da 5ª D, eu vou deixar uma dica muito, muito especial. Nesse momento, eu vou convidar você para colocar as suas duas mãos no peito e com a palma da mão direita, pressione levemente o seu peito, respire profundamente, inspirando pelo nariz. E se enchendo bem o pulmão, segura e depois solte o ar pela boca. Faça isso por 3 respirações profundas, soltando toda a energia densa, todas as tensões, as preocupações, deixando e soltando ir toda a energia que não ressoa mais com você. Enquanto isso, sinta as batidas do seu coração e diga a você, este é o meu coração. E a partir de agora, eu vou me abrir e aceitar ajuda espiritual. Me permito e entro no fluxo universal. Permito deixar fluir de forma natural a minha vida. Você não precisa mais lutar. Apenas respire, sinta e conecte-se. E nesse momento, eu vou deixar o som desta música fluir para que você relaxe e acalme a sua mente. E agora, nesse momento, visualize, imagina e sinta a energia da luz dourada. Imagine esta luz dourada girando em sentido horário, dentro do seu coração. Essa luz dourada é a luz da sabedoria que vai te guiar. Então, permita que ela te mostre o conhecimento necessário sobre o que você precisa saber nesse momento. Solte o controle da mente. Respire profundamente e permita ser guiado pelo seu coração sagrado. Nesse momento, agradeço imensamente por fazer essa conexão com você. E se você gostar de fazer essa conexão, se você gostar desse vídeo e se esse vídeo te ajudar de alguma forma, por favor, curta e compartilhe com seus amigos. Porque é dessa forma que podemos ajudar mais e mais pessoas a se conectarem com a sua essência, acalmando a sua mente, o seu coração, soltando a ansiedade, a culpa, o medo, a raiva e as energias que ainda estão ligadas à consciência tridimensional. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clica no sininho para você receber todas as novidades que acontecem por aqui. Saia do modo sobrevivência e entre no modo viver. Permita-se. Como eu falei, sou imensamente grata pela oportunidade de estar com você. E a partir de agora, relaxe todo o seu corpo, conecte-se com o som da música e eu recomendo que você faça essa conexão por 21 dias. E depois, você me conta aqui nos comentários como está sendo a sua experiência. Combinado? Fique nessa conexão pelo tempo que você quiser. Após, agradeça por fazer a conexão, se despeça e siga o fluxo da sua vida de forma natural. Desejo bênçãos a você, aos seus amados e que tudo chegue na sua vida com facilidade, alegria e glória. Conecte-se. Deixe fluir. Conecte-se. 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 Conecte-se.